Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Cura ai, cura ai, cura ai Cura, cura o cara Merda, fui por pouco Merda, tenho que acabar com isso Ah mano, militando Ali, vagabundo Merda, fugiu Oh, na frente, na frente, na frente Nossa senhora Peguei um Hoje tá bom, hein Oh, essa partida tá legal, cara Cuidado Cuidado Ah, meu Deus Tá ferido Ah, me pegou aqui Eu fui atingido Executa o cara, jogou bomba Eu fui atingido Boa mano Tá Tá ali, tá ali Vai ficar abaixadinho Vai ficar abaixadinho Pronto Pronto Vamos lá Bom barbada Cuidado ai Ah, tem um glitch Tem um cara aqui dentro Tá ali Tá ali Ah 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 Esse tá morto mesmo! Vem, vem, vem! Ah, mentira! Eu venho atingido! Ah, saíram dois! Nossa, cara! Por que que os caras tão saindo? Ah, tranquilo! Tudo no talo, com leite agora! Com leite! Faltam muitos deles! Tem quantos aí? Porra, mano! Droga! Fui atingido! Vai ficar foda, cara! Os caras vão camperar pra caralho! Ei, olha! Apaga a luz! Eles estão nas últimas! Tenta correr daí, que os caras vão tentar pegar a gente separado! Ai... E aí... Ah, tem dois de cada lado Vamos perder o capacete Porra, mano Tô abaixado, caralho Todo mundo aqui de colete Tem um de estopeta comprada Escopeta comprada é o cano duplo, é o Elite MS Vou esperar você nascer aqui, senão a gente não vai ter vantagem Eu já marquei ela Cadê esses caras? Não, velho Ele pra direita aí Escopetivo 3 Tem um no meio É, os três caras com furtividade, velho Tinha um cara que eu tirei, mas eu sei se ele já comprou o capacete Vou pegar a caixinha aqui, peraí Ah, bomba Puta que pariu Merda, foi por pouco Fazer uma lotose Um pau de prego Uma bomba de fumaça Pronto, vamo lá Pronto, vamo lá Nem que a gente ganha por tempo essa porra, cara Ah, tem um aqui dentro Caiu, 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 caiu Caiu, caiu, caiu Esse não vai levantar Aí Passa Tá bom, cara Tô bem Derrubou, derrubou Merda O intruso morto We win Os uniformes já eram Ainda bem Alá O O O O